De volta para mais um encontro, vamos discutir um pouco mais sobre equações de orfantinas. No último encontro eu deixei um problema para você pensar, que era esse aí, de quantas maneiras é possível comprar selos de R$10 e de R$14, gastando exatamente R$100. Bom, a modelagem do nosso problema é essa aqui. Nota que X representa a quantidade de selos de R$10 e Y representa a quantidade de selos de R$14. A natureza do nosso problema não permite que o X seja fracionário e também não permite que o Y seja fracionário. Portanto, X e Y são números inteiros. Então, isso de fato é uma equação de orfantina. No encontro anterior nós vimos também um critério que nos dizia se a equação de orfantina teria soluções inteiras ou não. Esse critério era o seguinte, o MDC desses dois números precisava dividir esse número aqui. Se isso acontecer, essa equação de orfantina de fato tem soluções inteiras. utilizando qualquer dos métodos que você aprendeu para calcular MDC, você encontra facilmente que o MDC de R$10 e R$14 é 2. E como 2 divide 100, de fato, existe solução inteira para a nossa equação de orfantina. Bom, outra coisa que eu posso fazer é, em vez de trabalhar, nós vimos isso no encontro anterior, em vez de trabalhar com essa equação de orfantina aqui, eu posso simplificar ela justamente dividindo, fazendo a simplificação máxima, e a simplificação máxima sempre é dividir pelo MDC. Então, vamos simplificar essa equação aqui por 2. E aí ficaremos com 5X mais 7Y igual a 50. Essa equação de orfantina é equivalente a essa daqui. Bom, é fácil olhar para essa equação aqui e já de saída, só no olho, enxergar uma solução para ela. Nota que o 50 é múltiplo do 5. Então, uma solução trivial aqui seria colocar X igual a 10 e o Y igual a 0, que foi o que nós chamamos de solução particular. E a partir dessa solução particular, nós vamos usar o método que nós já aprendemos para encontrar todas as outras soluções inteiras. Bom, pelo nosso método, todos os valores, valores de X poderiam ser obtidos fazendo a solução particular menos o número que aparece lá multiplicando o Y, vezes uma constante, que eu vou chamar aqui de cá. E o Y, por sua vez, é a solução particular mais o coeficiente cruzado lá, o coeficiente do X, vezes esse mesmo parâmetro K. Lembrando que esse parâmetro K também é um número inteiro. Então, dessa forma, os valores que nós obtemos, vamos agora tentar listar todas as soluções para a nossa equação de Ofantina, que é equivalente a essa daqui. Mas aqui eu vou botar mais uma listinha. Nota só, quando o K é igual a 0, o X vai valer 10 e o Y vai valer 0. Essa já é a solução que a gente encontrou aqui, só de olhar. Se o K passa a valer 1, a nossa solução é 10 menos 7, para o X valendo 3. E aqui, 0 mais 5, 5. Se o K passa a valer 2, aí eu tenho 10 menos 14. O X passa a valer menos 4. E aqui, o Y passa a valer 10. Vai percebendo que esses pares 10 e 0, 3 e 5, menos 4 e 10, todos eles vão satisfazer a essa equação e também a essa equação. Agora, quando a gente entrou aqui nessa coluna em que o K vale 2, aconteceu um probleminha. Porque a natureza do nosso problema também não permite que X seja negativo ou que o Y seja negativo. Então, isso aqui é a solução para a equação de Ofantina, mas não é a solução para o nosso problema dos selos e do dinheiro. Percebe também que o K poderia ir diminuindo. Vou botar aqui, para não ficar exprimido. Se o K for igual a menos 1, isso aqui vira mais 7. Então, eu teria uma solução com 17 para o X e botando o K igual a menos 1 aqui, menos 5 para o Y. E vai dar o mesmo problema de me dar uma solução negativa aqui para o Y. A natureza do problema também não permite isso. Então, de fato, eu só tenho duas maneiras de comprar selos de 10 e 14 gastando exatamente 100 reais. Resolvido o problema dos selos, vamos tentar resolver mais uma equação de Ofantina, essa que eu estou te propondo aí. 97X mais 43Y igual a 1. Bom, antes de procurar a solução para ela, a gente tem que verificar se existe solução ou não. E aí a gente já sabe qual é o critério. O MDC desses dois números tem que dividir o 1. Então, vamos calcular o MDC de 9743 usando o algoritmo de Euclides. A gente já sabe fazer isso. Tem que dividir o 97 pelo 43. Na linha aqui de cima, eu vou colocar os quocientes. Na linha embaixo, eu vou colocar os restos. Então, ao dividir 97 por 43, o quociente será 2, isso vai dar 86, para 97 e o resto é 11. Aí eu passo o 11 para cá e vou repetir o procedimento dividindo 43 por 11. O quociente vai ser 3, 33, o resto vai ser 10. Aí eu vou passar o 10 para cá e vou repetir o procedimento dividindo 11 por 10. Isso vai dar 1 no quociente e resto 1. Aí eu vou passar o 1 para cá e ao dividir 10 por 1, isso vai dar 10 no quociente, 0 no resto. Bom, então, esse resultado aqui, a gente sabe que é o MDC de 97 e 43. E esse MDC divide o número que está aqui. Então, de fato, esse problema que eu estou propondo tem solução. O problema é que agora eu olho para essa equação e eu, sinceramente, não consigo enxergar uma solução particular. No problema anterior, a gente viu com facilidade uma solução particular. e eu agora não estou conseguindo imaginar essa solução particular, não consigo enxergar. Isso pode acontecer. Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente resolve esse problema de não enxergar facilmente a solução particular? Nota uma coisa. O 97 corresponde a 2 vezes 43 mais 11. Vou escrever isso aqui. Por sua vez, o 43 corresponde a 3 vezes 11 mais 10. Vou escrever isso aqui. Por sua vez, o 11 corresponde a 1 vezes 10 mais 1. Essa primeira equação aqui pode ser reescrita assim. 97 menos 2 vezes 43 igual a 11. A segunda equação pode ser reescrita como 43 menos 3 vezes 11 igual a 10. e a última pode ser reescrita assim. 11 menos 1 vezes 10 igual a 1. Bom, primeiro é que desse jeito a gente visualiza aqui no finalzinho de cada uma das equações na verdade a listinha dos meus restos. 11, 10 e 1. Então aqui. Bom, a segunda coisa é o meu objetivo, eu estou com 1 escrito aqui em função do 11 e do 10, como expressão do 11 e do 10. Mas o que eu quero de fato é escrever o 1 em função do 43 e do 97. Então o que eu vou fazer aqui é ir substituindo uma equação na outra até que esse 1 apareça escrito como uma combinação de 97 e do 43. Para isso é importante que você não caia na tentação de efetuar a conta aqui porque esses números precisam ficar evidentes aqui para a gente ir podendo para a gente poder ir trocando até chegar onde a gente quer. Então primeira coisa que eu vou fazer no lugar desse 10 eu vou colocar toda essa expressão aqui. então isso vou reescrever isso vai acabar ficando reescrito dessa forma aqui. Eu vou juntar essas duas e vou escrever aqui assim 11 menos 1 que multiplica aí vai entrar a expressão do 10 aqui. 43 escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo 11 menos 1 que multiplica 43 menos 3 vezes 11 e isso está dando 1. Bom eu vou dar uma ajeitada aqui e você vai ver que isso fica menos 1 vezes 43 eu vou escrever esse ajeitado aqui em cima menos 1 vezes 43 mais 3 vezes 11 só que aqui eu também tenho 11 então mais 3 vezes 11 juntou com esse 11 mais 4 vezes 11 é claro que isso continua valendo 1. E essa expressão que a gente acabou de achar já não é mais o 1 escrito em função do 10 e do 11 sim do 11 e do 43. observa que na minha sequência aqui eu evoluí o 1 estava escrito em função do 11 e do 10 eu agora estou escrevendo esse 1 em função do 11 e do 43 então vou fazer mais uma substituição para poder escrever esse 1 em função do 43 e do 97 para isso eu vou usar a expressão aqui de cima está vendo? Vou repeti-la aqui 97 menos 2 vezes 43 e isso é igual a 11 e aí da mesma forma eu vou trocar esse 11 por toda essa expressão que está aqui em cima bom como é que vai ficar isso? eu estou sem espaço e vou escrever aqui embaixo isso vai ficar 97 estou trocando no lugar errado menos 1 vezes 43 mais 4 que multiplica o 11 quem vai entrar no lugar do 11 agora? 97 menos 2 vezes 43 não esqueça que depois do 11 ainda tem o igual a 1 então perceba aqui 4 vezes 97 vou escrever aqui na frente 4 vezes 97 e aqui eu vou ficar com menos 8 que multiplica 43 menos 8 que multiplica 43 só que eu ainda tenho menos 1 vezes 43 então menos 8 com menos 1 vai dar menos 9 vezes 43 e isso dá 1 percebeu? então eu consegui agora evoluir eu estava com 1 escrito em função do 10 do 11 fiz a primeira substituição consegui escrever 1 em função do 43 do 11 e agora eu tenho 1 escrito em função do 97 e do 43 portanto 4 e menos 9 são aquela solução eles formam aquele par que é a solução particular que a gente não conseguiu enxergar de primeira até então nós vimos enxergando uma solução particular só de olhar e agora a gente não conseguiu mas está resolvido o nosso problema de não enxergar a solução particular a gente conseguiu um método que mesmo que o meu olhar fale eu consigo encontrar uma solução particular a partir dessa solução particular a gente vai encontrar todas as outras através daquele nosso método a partir do momento que nós descobrimos uma solução particular nós sabemos que todas as outras soluções serão descritas por esse modelo aqui lembrando x0 e y0 são os valores que nós obtivemos ali uma das soluções lembrando que a e b são os coeficientes de x e de y para a equação de ofantina já irredutível bom para a nossa sorte essa equação aqui já está na forma irredutível porque o mdc de 97 e 43 é 1 então não há o que simplificar se esse mdc fosse diferente de 1 por exemplo 5 nós dividiríamos toda a equação por 5 para cair para irredutível e aí ao chegar a irredutível teríamos o a e o b como aqui ela já está na sua forma irredutível o a e o b são respectivamente 97 e 43 então para o nosso problema a expressão que produz os valores de x solução dessa equação serão dados por 4 menos b vamos buscar o b quem é o b? é o coeficiente do y sempre trocando para o x eu vou buscar o coeficiente do y e para o y eu vou buscar o coeficiente do x então menos 43 vezes k e y vai ser dado por menos 9 mais o coeficiente do x que é 97 vezes o mesmo parâmetro k lembrando que esse parâmetro sempre é um número inteiro então aqui nós descrevemos todas as soluções da nossa do nosso probleminha da nossa equação de eufantina e o que esse problema teve de especial o objetivo desse de resolver esse problema com vocês é mostrar o que fazer quando você não enxerga de saída a solução particular que foi usar o algoritmo de Euclides de trás para frente até a gente produzir aquela combinaçãozinha de 97 e 43 que dava 1 até a próxima Tchau